Boa tarde a todos, estamos aqui em Diretos do Neopop e a IDT Megs há por aberta a temporada 2013. Vamos lá! Bom, se quiserem, Bar Lagos, Azul, Gomes, Frederico Só, Ferdo e Luano, para terminar, por último, mas não em último, Mr. Leopold. É mesmo bebendo. Vai ser o melhor Neopop. Onde estão os seus? Vocês estão mais alto do microfone funcionando. Ah vá, não quero. Vou ter a ter uma personagem aqui que eu tomei, com o offer. Vocês que são idiotas e espertos, ah, vamos usar de lixo. Estou cansado, porquê esta rota da semana a acabar as operativas? Tiago Magalhães, olá Tiago! Olá! E há quantos dias é que não troca a licença de choro? Estás um bocado no meio, veste na praia! Olá Taylor! Estou bem, e tu? Estás bem? Muito bem, muito obrigado! O que é que almoçaste hoje? Ainda não almocei! Já disseram que estás a uma gato hoje? Já! Foi, já! E a chave de casa fica com ela? Não, a gente é que é! Não, a gente é que é! Estás começando a fazer clave! Dota aí! E não é que não há! Vamos lá! Uh! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos mandar um abraço a todos. Não sei que nada a dizer. Gai alguma coisa. Já está aqui. Vamos lá, para aqui. Como é que se anda? Não tem. Não tem. Não tem. O que é que achas um belo? Falta muito bem. Acho que é um aniversário. Aniversário! 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 Para! 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 Para!